Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Bom Vídeo pra vocês e antes do vídeo galera, um recadinho aqui pra vocês de dois canais aí galera que vocês podem ir lá conferir o conteúdo deles que tá muito bacana. Um deles é do Ricardo de Portugal galera, o Rick Lipa. Esse é o canal dele, ele dá muitas dicas aí em relação a apps, smartphones, alguns apps às vezes que você não conhece. Ele tá dando dica ali de você talvez até de gravar a tela do seu celular ou alguma coisa parecida galera. Então dá uma olhadinha nos vídeos dele lá no canal dele, o link tá aqui na descrição do vídeo, tem vários lá. Como assistir animes grátis e pra quem gosta aí de anime, você não vai acreditar nesse aplicativo, como baixar vídeos do YouTube, melhor emulador de Super Nintendo. Então e assim por diante galera, então vai lá, dá uma conferida, beleza? E nós temos aqui também galera, o canal do Rubens, isso mesmo que vocês estão vendo galera. O Rubens eu não tenho certeza se ele é de Portugal também, mas ele tá aí gravando os vídeos de Bombite, né? Então ele tem mais de 10 vídeos aí já gravados, então ele tá aí também gravando vídeos e trazendo dicas pra vocês galera. Então vai lá, dá uma conferida, o link também tá na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá galera, começando o nosso vídeozinho de hoje aqui. Ô louco! É isso aí galera, vamos começar o nosso vídeo hoje com combinações de tropas galera. Você que é full ou tem uma possibilidade de utilizar incendiários com os bombardeiros, né? Então é uma dica muito legal pra você não precisar ficar gastando pó energizante nas estátuas pra ter que ficar tendo que descer todas as lanchas com incendiário. Os incendiários a gente já sabe que eles já estão OP galera, então não há necessidade de você colocar todos dentro de todas as lanchas, ok? Então já tô fazendo essa combinação, tá funcionando muito bem, nós vamos fazer alguns ataques e mostrar aqui pra vocês. Mas antes de nós começarmos ali galera, quero dar um recadinho pra vocês de 3 FT's que tá show de bola galera, de vocês acompanharem eles. Então temos aqui a Destruidores galera, 4750. Se você quiser vir pra cá, venha, eu tô com a minha continha aqui galera, porque nesta FT nós vamos ter live sábado. É isso aí, sábado que vem que tá assistindo o vídeo aí dentro e no decorrer dessa data que nós estamos gravando, dia 18 do 10. Então no dia 24 nós teremos live aqui nesta FT. Aonde essa FT aqui, um membro que estava aqui galera, ele falou assim, esse youtuber lixo acabou com a FT. Mas nós estamos vendo aqui a FT 47 de 50, eu nem divulguei ela no canal ainda galera. E nem falei pra ninguém. E a FT tá praticamente aí, tá quase cheia. Então um abraço aí pro garotinho que falou isso de mim aqui e que, né, você consiga crescer bastante aí dentro do Bombit. Como todo mundo tem que crescer aí jogando o Bombit, né. Então tem que ficar forte, atacar nas operações e assim por diante galera. Então vamos lá galera, vamos pra nossa combinação de tropas. Vamos testar essa tropinha aqui. Putz galera, eu coloquei pó energizante nas status porque eu ataquei na operação. Mas é assim, mas é pra vocês verem a repimboca da parafuseta. Mas funciona muito bem galera, funciona muito bem sem pó porque você daí tem energia pra distribuir choque, criaturas, pra qualquer lado que você queira. Aqui temos um laser. Esse laser já vai dar um pano pra manga, né. Então ó galera, eu faço desse jeito aqui como vocês estão vendo. Olha lá. Então já foi ali pro Beleléu. Olha ali galera, eles vão vindo galera, eles vão já destruindo tudo mano. Eles já vão destruindo tudo. Já vou jogar aqui ó, a paradinha ali. Pra vocês verem ó, vou jogar mais um choque aqui. Olha lá. Eles estão praticamente dispersados ali galera, pra todo quanto é lado. Tem crenhão boom? Tem crenhão boom ainda, mas os bombardeiros eles ficam muito longe cara. Então aí você consegue fazer um ataque efetivo diretamente ali. Do jeito que vocês estão vendo que eu fiz aqui. limpeza e depois você vai juntando as energias galera. Então vamos lá. Olha só. Temos mais uma base aqui pra atacar. Então vamos lá. Vamos atacar aqui. Mais uma basezinha. Olha aí galera. Nível 68 mano. Nível 68. Essa daqui galera, ela tem canhão da perdição lá em cima. Vocês estão vendo. Tem uma estátua, duas estátuas azuis ali. E daí tem também verde. Verdeado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Soltei ali a tropa. Soltei a brick, a Everspark no meio ali. Olha só galera. Joguei ali as criaturas pra tirar aquelas minas. Né? Aquelas minas que estavam ali. Vou jogar aqui criaturas ali em cima naquele canhão boom. Aqui. Vou paralisar. Né? Vou paralisar ali. Cara. Olha só galera. Vocês podem ver que vocês vão adquirindo energia tranquilamente mano. Olha lá. Só veio meu amiguinho. Filho da morte. Pronto galera. Olha aí ó. Praticamente aí você pode ver que tá finalizado. E cara. E vai adquirindo energia atrás de energia cara. E você vai pegando. Você vai pegando ali. Não acaba mano. Você pode perder algum incendiário ou outro dependendo do ataque que você fizer. Mas cara. Essa limpeza aqui não tem como mano. Olha aí ó. Então já finalizou aí galera. Mostrando pra vocês. Que é top pra caramba. Vocês utilizarem. Essa combinação aqui. Que vai valer a pena. Você vai economizar energia na descida. Dos incendiários. E ali também. Os bombardeiros vai ajudar bastante você a tá fazendo esse ataque aí. Beleza galera. Olha. Então. Fechou. Tá aí. Não tem mais nada cara. Não tem mais nada. Eu já andei atacando aqui hoje galera. Depois aí. Eu lembrei. Que eu tive que vir gravar. Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. E BOOM!